legal então o objetivo agora aqui nos nossos próximos encontros é criarmos a implementação do modelo matemático para resolver um problema que particularmente acho super interessante que é um problema de coleta e entrega o denominado na literatura pick up and delivery problem qual que é a ideia básica dele antes de mostrar qualquer coisa de modelo trouxe aqui um exemplo numérico para entendermos alguns que participam do grupo de pesquisa já viram até essa apresentação mas hoje vamos trabalhar aqui nela com mais detalhes então nós temos uma determinada rede aqui, então temos pontos 1, 2, 3 e 4 esses pontos aqui poderiam representar armazéns de uma determinada rede e existe aqui a distância entre cada um desses armazéns então essa distância está bem fora aqui de realidade a gente tem lá por exemplo que seria mais rápido 2 para o 3 e 3 para o 4 do que 2 para o 4 direto mas aqui é o exemplo numérico em si entender o contexto o que nós temos? temos uma série de requisições e aqui no exemplo são 5 requisições em que essas 5 requisições são cargas que precisam ser transportadas para cada requisição nós temos um local de coleta um local de entrega e uma quantidade então essa quantidade poderia representar aí por exemplo o número de pallets e dessa forma a requisição 1 seria uma requisição em que nós precisamos lá no ponto 1 coletarmos 5 pallets e entregarmos esses 5 pallets no ponto 4 por qual caminho que vai por qual veículo nós temos a liberdade de decidir e nós temos uma frota de veículos à nossa disposição essa frota tem dois veículos o veículo 1 e o veículo 2 o veículo 1 ele está nesse momento aqui no armazém 1 e ele tem que terminar a rota lá no armazém 4 isso pode ser por exemplo que o ponto 4 representa a residência do motorista e nessa noite tem que dormir em casa ou qualquer outra característica operacional mas independente de qual seja ela tem que terminar o dia lá no ponto 4 cada um dos veículos tem uma capacidade então esse veículo 1 consegue transportar 15 pallets e cada um deles tem um custo por distância então se por exemplo o veículo 1 vai direto do ponto 1 para o ponto 4 e percorre essa distância aqui de 9 vai ter um custo de 13,5 o 9 vezes 1,5 o veículo 2 ele é um veículo de capacidade menor cabe em só 10 pallets e tem um custo por distância menor consome menos combustível ali acaba tendo esse custo menor mas ainda existe um ganho de escala em você ter um veículo maior que aumentou 50% a capacidade e o custo aumentou menos do que 50% aumentou ali 25% esse custo somente e o veículo 2 tem origem no ponto 3 e destino no ponto 2 nós temos que decidir então qual rota cada um dos veículos irá fazer e além disso quais requisições eles levam em cada um dos trechos então tem aqui um exemplo de solução factível para esse problema que seria o veículo 1 ele sai do ponto 1 vem para o ponto 2 e depois segue para o ponto 4 do ponto 1 ao ponto 2 ele leva as requisições 1 e 4 e do ponto 2 ao ponto 4 leva as requisições 1 e 5 ou seja essa requisição 4 ela é entregue aqui no ponto 2 e se nós pegarmos a requisição 4 é exatamente esse o trajeto dela vai do ponto 1 até o ponto 2 então está sendo transportada aqui desde a origem até do local de coleta até o local de entrega o veículo 1 nesse trajeto ele está levando as requisições 1 e 4 requisição 1 tem 5 pallets requisição 4 tem 6 pallets então ele está levando aqui ao todo 11 pallets a mesma coisa do 2 ao 4 está levando 1 e 5 e 13 pallets e temos aqui a mesma descrição para o veículo 2 então com isso se vocês fizerem depois podem até pausar o vídeo quando assistirem novamente e analisar cada uma das requisições cada um dos veículos a gente vai ver que isso aqui é uma solução factível é uma solução que se chegasse isso para a empresa poderia ser executado esse plano a dúvida é é a solução ótima ou não e além disso como que nós poderíamos modelar matematicamente para conseguirmos resolver problemas maiores do que simplesmente 5 requisições e 2 veículos e daí aqui eu vou começar com vocês uma ideia em termos das variáveis de decisão poderia ter uma variável de decisão chamada x i j k variável binária isso aqui para todas as combinações de i j e k possíveis que ela é o seguinte ela vale 1 se o veículo k passa pelo arco i j então se nós pegássemos aqui o veículo 1 ele passa pelo arco 1 2 e pelo 2 4 e o veículo 1 não passa por exemplo pelo arco 1 4 porque ele não vai direto do ponto 1 ao ponto 4 ele usa esses arcos aqui o 1 2 e o 2 4 o veículo 2 usa os arcos 3 1 e 1 2 e além dessa decisão então se nós pegarmos pelas variáveis x nós conseguimos estabelecer as rotas dos veículos além disso nós precisamos também definir quais requisições vão em cada um dos arcos utilizados pelos veículos nós temos as variáveis y que elas tem um índice a mais tem aqui o índice r ele vai ter assim que é 1 se a requisição passa pelo arco ij no veículo k eu trago aqui alguns exemplos dessas variáveis por exemplo a variável y 1 2 1 1 ela é igual a 1 porque a requisição se nós pegarmos aqui a requisição r que é a requisição 1 ela passa pelo arco ij pelo arco 1 2 no veículo 1 é isso que nós temos aqui a requisição 1 ela passa pelo arco 1 2 no veículo 1 assim como a requisição 4 passa no veículo 1 pelo arco 1 2 então com essas variáveis binárias x jk y jkr nós conseguimos representar qualquer solução que a gente tenha assim como é a partir dos resultados dessas variáveis x e y nós conseguimos representar as soluções aqui graficamente e a ideia que a gente vai trabalhar aqui é com tudo bem a partir dessas variáveis como que nós vamos criar nossa função objetivo e nossas restrições e daí tem diversas propostas de modelos para isso na literatura sejam com métodos exatos sejam com métodos heurísticos métodos heurísticos métodos heurísticos particularmente nós vamos trabalhar aqui num artigo de 2014 que é do RAIS publicado na EJOR então antes eu ir para o artigo em si tranquilo até aqui pessoal alguém tem alguma pergunta aproveitem aí o tempo professor só para entender então a rota ela é fixa não muda essa rota ali não pode mudar na verdade é o seguinte quando se fala você está falando de rota do veículo ou da requisição do veículo por exemplo ele não pode passar digamos assim não tem que ser somente o que está definido ali está definido ele não pode escolher outra rota na verdade é o seguinte aqui é um exemplo de solução tá qual que é a exigência do veículo ele tem que começar no 1 e terminar no 4 nesse exemplo de solução que eu fiz aqui ele fez do 1 para o 2 e do 2 para o 4 poderia ser uma rota do veículo 1 vir direto do 1 para o 4 ou ele poderia fazer do 1 para o 3 para o 4 ou do 1 para o 3 para o 2 para o 4 ou do 1 para o 2 do 2 para o 3 e do 3 para o 4 isso aqui seria livre o que aconteceria com as nossas variáveis de decisão se ele fizesse a rota 1 3 2 4 nós teríamos que o x 1 3 1 seria igual a 1 o x 3 2 1 seria igual a 1 e o x 2 4 x 2 4 1 seria igual a 1 e daí aqui aparecendo 1 3 2 4 então também faz parte da decisão escolher qual que é a rota que o veículo vai fazer beleza professor entendi entendeu então e isso é uma encrenca em termos de problema porque pense lá nós temos as combinações para as rotas conforme a gente cresce esse grafo aqui cresce muito essas combinações possíveis de rota e além disso a gente tem que decidir qual requisição que vai em cada trecho de rota de cada veículo então ele é um problema matematicamente bem encardido mas com aplicações diretas a gente tem que pensar em todo esse contexto ainda mais durante pós pandemia de crescimento de e-commerce é a maneira de onde está o dinheiro na mesa a ser economizado como conseguir consolidar essas cargas para fazer seja uma entrega de última milha ou uma distribuição do miromaio para qualquer uma delas tem muitos ganhos a utilização desses modelos beleza galera isso aí serviria para um caso de entrega de gás também professor esse mesmo conceito sim isso aqui se nós pensarmos está dentro de uma classe de problemas de roteirização qual que é a principal característica do coleta e entrega que a gente tem um ponto de coleta e um ponto de entrega às vezes quando a gente pega numa roteirização clássica lá de Caxeiro Viajante a gente sai de um depósito e faz as entregas ou as coletas para determinados clientes ali os pontos de interesse aqui o que pode acontecer se a gente for analisar o veículo 1 ele chegou fizeram parte dele as cargas 1, 4 e 5 em algum momento se nós somássemos direto a 1, 4 e 5 daria ali 19 de quantidade e nele só cabem 15 palets mas por que ele conseguiu transportar 1, 4 e 5 porque ele só embarcou a carga 5 depois que ele fez aqui a descarga da carga 4 se nós tivéssemos uma situação em que os pontos de coleta fossem os mesmos para todo mundo vamos supor que aqui todo mundo tivesse os mesmos pontos de coleta e valiassem aqui os pontos de entrega e o veículo e cada veículo tivesse aqui o local de origem como sendo o local de coleta a gente ficaria ali praticamente com o cacheiro viajante clássico com o VRP na verdade que seria ali quando a gente fala muito o problema do cacheiro viajante é pensando em um único cacheiro quando fala em VRP é pensando lá em múltiplos veículos mais do que um cacheiro viajante aqui no caso com dois veículos ou mais a gente se encaixaria ali como VRP então se você tem assim por exemplo que o caminhão de gás vai sair ele pode sair de um lugar que inclusive não é a central que ele faz a coleta tem que fazer coleta na central e realizar a entrega lá para os clientes encaixa aqui nesse caso também beleza só mais alguém aí João Michel Bruna Pedro Juliana Michele Felipe alguma dúvida mais aqui por enquanto não professor professor na verdade essa solução que você está mostrando ela já foi a melhor solução que você encontrou para o problema essa solução eu fiz na mão mesmo tá ela pode talvez até ser a melhor aqui foi só um exemplo de uma solução factível tá não sei se ela é ótima até uma coisa que a gente fazendo modelo a gente pode pegar esses dados de entrada e colocar lá no gurob né para ver qual resposta que sai e conferir essa aqui foi simplesmente até em termos de construção dela eu fiz o contrário tá pessoal eu criei aqui a rede aí eu criei que o caminhão 1 ia do 1 para o 2 para o 4 caminhão 2 ia do 3 para o 1 para o 2 aí eu coloquei aqui que ia levar a 1 e a 4 que ia levar a 1 e a 5 a 2 e a 3 depois eu fui preenchendo o resto então foi aqui só para exemplo didático mesmo sem qualquer preocupação com otimalidade tranquilo beleza podemos seguir aqui então para o artigo direto só o que a gente vai implementar aí nas próximas aulas é esse artigo daqui que eu até vou copiar o título dele e deixo aqui a disposição no chat depois para vocês fazerem aí o download dele não sei se colocam aí ele é um artigo da EJOR aí a EJOR para quem não conhece que seja a principal revista de pesquisa operacional em nível mundial é um artigo é um artigo de 2014 que ele foi publicado hoje dificilmente esse mesmo artigo seria publicado já evoluiu muito em termos de outras maneiras de tratar esse problema só que a formulação dele eu acho muito apropriada aqui para a nossa disciplina e depois vocês vão ler ali o artigo entender com mais detalhes algumas coisas mas até como dentro aí dos trabalhos né que vão ser a avaliação envolve a confecção aí dos artigos acho interessante mostrar algumas coisas para vocês em termos de como que ficou estruturada só um pouquinho tirar aqui o casaco de como ficou estruturada essa publicação em termos de resumo a gente vai ver que assim o que ele vai dizer lá que nos anos recentes muitas muitas aplicações importantes do mundo real estão classificadas situadas como Rich VRP Rich Problemas de Roteamento de Veículos Ricos quando eu coloco aqui nessa parte do Problemas de Roteamento de Veículos Ricos é no sentido de ter algumas expansões que são variações e generalizações do extremamente conhecido aí problema de roteamento de veículos e daí ele vai dizer aqui qual que é a principal contribuição dele eles fazem sobre a versão do problema de coleta e entrega e consideram algumas generalizações permitindo por exemplo o transbordo nessa parte aqui da solução que eu apresentei para vocês não ocorre o transbordo mas o que que seria a ideia do transbordo na ideia do transbordo imagine que essa requisição 3 ela tivesse o seguinte comportamento vou aumentar aqui a capacidade do veículo 1 para que seja viável fazer essa alteração que eu colocarei aqui então a requisição 3 tem que dar origem do ponto 3 para o ponto 2 e tem aqui uma carga de 7 o que a gente poderia fazer o veículo 2 leva a requisição 3 do ponto 3 até o ponto 1 e ele não vai levar deixar aqui que ele não leva nada do ponto 1 para o ponto 2 e essa requisição o veículo 1 que faz o transporte entre o ponto 1 e 2 e daí aqui essa quantidade total transportada ficaria ali de 18 o que aconteceu aqui foi um transbordo a carga 3 ela foi com um veículo num certo trecho e aqui no ponto 1 trocou para outro veículo isso daí é o transbordo ou às vezes chamam é do daí pode ter algumas variações em termos de operação redespacho cross docking redistribuição mas a ideia em termos de conceito é que faz trechos diferentes com cada um dos veículos então isso daqui ele incorpora também ali no modelo conforme nós avançarmos aqui em cima do modelo nós utilizaremos a ideia do transbordo conforme avançarmos não acho muito provável que a gente faça aqui a parte com transbordo ele põe que além disso permitem que tenha uma frota heterogênea de veículos então coloco ali que propõe as formulações matemáticas também considerando com e sem janela de tempo eu não coloquei aqui no exemplo mas nós poderíamos ter que em cada um dos locais sejam de coleta ou de entrega tivesse uma janela de tempo não pudesse fazer a coleta ou entrega a qualquer horário do dia tivesse uma janela específica para esse serviço ser realizado então isso aqui também é contemplado aqui no modelo proposto e eles discutem ainda algumas variações que são capturadas pelo modelo ou que podem ser facilmente colocadas com simples modificações e que os resultados computacionais geraram ali resultados promissores é comum quando aqui no caso como ele está propondo novas variações acaba nem colocando algo numérico em termos dos resumos agora vamos supor que a gente faça um trabalho que seja em cima do problema de coleta e entrega que pega as mesmas instâncias que eles utilizaram a gente consegue resultados melhores e esses resultados que tem desse artigo fossem os melhores disponíveis na literatura até colocar a gente conseguiu resultados que foram tantos por cento melhores que da literatura daí isso deixando ali específico se foi em valor de função objetivo se foi em lower bound se foi no tempo dá uma ideia dessa numérica quando é possível é sempre bom aqui no resumo a produção vai pegar e fazer essa descrição geral de como que o problema se caracteriza as aplicações que envolvem nele uma ideia básica em termos de introdução a parte de literatura que existe e depois vem para a parte de revisão de literatura que vai colocar tentar descrever o máximo possível das referências principais se vai aqui nesse único parágrafo o tanto de referências que tem então já começa colocando que servei um agrupamento grande do VRP que inclui o problema de coleta e entrega pode ser encontrado aqui nesses dois trabalhos então se pega aquilo lá mesmo desde 88 já tem algumas citações mais especificamente uma revisão uma visão geral pode ser encontrado esse aqui é um artigo excelente do Salvosberg do Sol de 95 que fala bastante sobre o pick up delivery problem então tem bastante coisa ali envolvida nisso e depois algumas coisas aqui até mais recente então vai passando ali para contextualizar que realmente assim tem espaço para esse problema que está sendo proposto ele traz aqui um exemplo ilustrativo até o fato de eu ter criado aquele exemplo ilustrativo foi porque pelo menos quando eu vi esse exemplo da maneira como está não foi tão trivial o entendimento na leitura que eu fiz então até fiz aquele outro exemplo para vocês e daí chega aqui a parte que mais nos interessa desse artigo que são os novos modelos de programação inteira então vai dizer ali um pouquinho sobre isso mas vamos direto aqui para a parte da formulação do modelo então o que ele considera para desenvolver ali um modelo de programação inteira para o problema de coleta entrega e daí esse T que vai aparecer aqui é com transbordo tá então o PDP seria do pick up and deliver problem e daí esse T aqui with transshipment se define algumas notações de teorias de grafos então GNA é o grafo direcionado tendo o conjunto de nós N e o conjunto de arcos A questão de vocabulário aqui bem importante pessoal quando nós falamos quando nós temos que existe a ligação aqui nos dois sentidos e elas são iguais nós estamos falando em aresta nós podemos ter também o caso direcionado então que existe aqui por exemplo que só existisse do um para o quatro a gente ia ter aqui um arco e não uma aresta porque envolve ali a direção ou se tivesse do um para o quatro e do quatro para o um também tivesse só que do um para o quatro fosse nove e do quatro para o um fosse oito então teriam ali dois arcos de maneira geral nós podemos dizer que mesmo que nós tivéssemos só arestas igual a esse exemplo aqui a gente consegue transformar para tudo sendo arcos que teria aqui o arco do um para o quatro do quatro para o um do um para o três do três para o um um para o dois dois para o um então essa parte que eu fiz aqui como desenho completo não necessariamente é completo tendo essas ligações entre todas as origens e todos os destinos a gente pode pegar como um exemplo bem básico se nós pegássemos ali uma distribuição essas requisições esses pontos de coleta esses pontos de entrega representassem capitais do Brasil ou cidades aí no Brasil às vezes não poderia fazer um negócio direto ali uma consideração Curitiba-Manaus poderia fazer que eu tendo Curitiba-São Paulo São Paulo outras cidades de alguma forma a gente vai chegar lá em Manaus então nem sempre nós temos todos esses arcos aqui existentes e isso tem uma vantagem também quando nós pegamos numa rede grande porque às vezes tem arcos que dificilmente seriam acionados utilizados de forma direta e que nós retirando eles deixa o nosso modelo menor e mais tratável para conseguirmos resolver e daí para cada I e J pertencente a N que é o conjunto lá dos nós é denotado o arco de I para J como sendo I e J pertencente a A então caso exista ali a gente faz isso daí e daí é utilizado o termo rede aqui o network para referenciar um grafo tendo dados adicionais nos nós e nos arcos a gente pode ter aqui por exemplo um dado adicional de qual que é essa distância entre eles ou qual que seria o custo de transporte direto então como que é considerado considere K e aqui o padrão a gente usa as letras maiúsculas para referenciar conjuntos e daí os índices com letra minúscula então K é o conjunto de veículos que está indexado com o K minúsculo e nós temos de 1 até cardinalidade de K então se aqui for um conjunto com 5 veículos vai ter de 1 até 5 para cada veículo K é denotada que a capacidade de carga dele por UK OK e O'K representam inicialmente o depósito inicial e o depósito final do veículo K depois nós temos um conjunto R que é o conjunto das requisições dos clientes essas requisições de coleta e entrega também aqui daí conjunto R maiúsculo o índice R minúsculo denota-se por QR a quantidade da requisição se for analisar pessoal é a mesma notação que eu utilizei aqui tá né esse QR aqui como a quantidade e e tem um par aqui associado que é PR DR como sendo o PR o local de coleta e o DR o local de entrega e daí cada requisição R tem essa quantidade QR que precisa ser coletada no local PR e entregue no local DR além disso tem uma parte que ele considera aqui que é o transbordo o que que são os pontos de transbordo os pontos de transbordo eles são um subconjunto do conjunto de pontos nos quais podem ocorrer transbordos então nós poderíamos ter por exemplo que desses pontos todos só pudesse ter transbordo aqui no ponto 2 então o conjunto T seria o ponto 2 é um subconjunto aqui do N que seria 1, 2, 3 e 4 e C IJK é o custo unitário de transporte do nó I para o nó J usando o veículo K aqui eu fiz uma pequena alteração eu coloquei assim que tem esse custo pela distância naturalmente para saber qual que é o custo do veículo K de I para J é multiplicar essa distância do I para o J pelo custo por distância do veículo então aqui se nós fôssemos pegar o C 1, 2, 1 ou seja o custo de ir do o C 1, 4, 1 o custo de ir do ponto 1 para o ponto 4 com o veículo 1 seria o 9 vezes 1,5 lá dando 13,5 de resultado as variáveis de decisão aquilo que nós já vimos que vai ter aqui que x, i, j, k igual a 1 se o veículo K utiliza o arco i, j e x, i, j, k igual a 0 caso contrário isso para todo i, j, pertencente ao conjunto dos arcos e todo k pertencente ao conjunto dos veículos e y, j, k igual a 1 se o veículo K esse carries aqui é mais difícil transporta transporta a requisição R no arco i, j e y, j, k igual a 0 caso contrário isso aqui para todo i, j, pertencente a A para todo K e para todo R então essas são as variáveis de decisão básicas para a primeira versão aqui do modelo o que nós vamos encontrar aqui agora entendendo aqui um pouquinho desse modelo como que ele aparece depois vai ter que ver inclusive na hora de implementar vou mostrar para vocês algumas correções que nós temos que fazer nesse modelo mas são coisas bem, bem pontuais função objetivo aqui é minimizar o custo total basicamente quando o veículo K vai do i para o j existe então esse custo tem que ser computado do veículo K e ir do i para o j se o veículo K não vai do ponto i para o ponto j ou seja ele não utiliza o arco i j a variável x e j k é 0 e esse custo aqui não é computado beleza agora se a decisão for simplesmente se colocar o modelo terminasse aqui e minimizar custo a decisão seria todos os veículos não se deslocarem ficarem parados em si mas nós temos restrições operacionais restrições operacionais que nós temos são de que todas as nossas requisições tem que ser coletadas tem que ser entregues nos locais apropriados delas as capacidades dos veículos não podem ser excedidas e os veículos e os veículos tem que começar e terminar as rotas nos locais que estão aqui indicados vai ter que colocar tudo isso daqui dentro dos nossos conjuntos de restrições da maneira como o modelo é aqui apresentado tem uma outra consideração adicional que eu não cheguei a fazer com vocês vamos supor que nós tivéssemos aqui deixa eu inserir mais uma linha vai deixar eu inserir mais uma linha tudo bem depois eu depois eu faço isso aqui em manual em outro momento imagina que nós tivéssemos aqui um veículo 3 com uma origem qualquer um destino qualquer uma capacidade e um custo por distância o que na maneira como o modelo é apresentado considera assim eu não sou obrigado a utilizar todos os veículos se eu quiser não utilizar um veículo eu posso não utilizar mas se eu utilizar o veículo aí sim ele tem que começar na origem dele indicada e terminar no destino dele indicado isso daqui vai fazer com que esse primeiro conjunto de restrições seja o seguinte somatório de x i j k menor ou igual a 1 para todo k para todo i igual a o k esse para todo i igual a k tem uma notação que está um pouquinho confusa mas qual que é a ideia aqui dele que cada veículo ele vai sair da origem para no máximo um único lugar se nós pegássemos aqui por exemplo o veículo 1 a origem dele é o ponto 1 então essa restrição aqui esse conjunto de restrições que nós pegamos no caso particular do k igual a 1 para fazer aqui então a substituição com o k igual a 1 e para todo i igual a ok bom só tem um valor de i que é igual a ok só tem esse valor aqui 1 então esse i igual a ok nem precisaria aparecer aqui como um para todo poderia já ser direto substituído aqui nesse x i por x ok tentaria fazer um somatório em j somatório em j de x i j k menor ou igual a 1 então se nós pegássemos isso daqui para o veículo 1 que a origem dele é 1 nós teríamos que o x 1 2 1 mais o x 1 3 1 mais o x 1 4 1 menor ou igual a 1 ele não pode sair simultaneamente para o 2 3 ou 4 sai para um local ou para outro então isso daqui que está dizendo essa restrição e quando aparece esse j j dois pontos i j pertence a é porque se por exemplo nós não tivéssemos essa possibilidade de ligação aqui do 1 com o 3 os nossos arcos aqui com saída do 1 seriam só um 2 e um 4 então seriam só para aqueles j que fazem sentidos j tais que i j pertence a então seria só um 2 e um 4 sem considerar aqui o 1 3 então conjunto 1 garante isso todo veículo sai para no máximo um local e nós vamos ter aqui diferentes conjuntos de restrições esses diferentes conjuntos de restrições eu vou deixar aí como uma tarefa para vocês não precisam implementar esse modelo mas vai ficar aí como uma tarefa da semana fazer a leitura aqui desse artigo e para cada um desses conjuntos de restrições que aparecem aqui existe embaixo também a explicação então essa 1 que nós fizemos o conjunto 1 faz com que cada veículo possa iniciar no máximo uma rota a partir da sua origem então se ele pode sair para um único local a partir de sua origem no máximo é no máximo uma rota que ele possa que ele pode iniciar e é importante isso daqui at most one porque nós estamos colocando a restrição como sendo menor ou igual a 1 então ele não é obrigado a iniciar a rota a gente pode ter com que todas as variáveis aqui se nós pegássemos aqui nesse nosso exemplo poderia ter que o x121 o x131 e o x141 são iguais a zero ou seja o veículo 1 ele não sai da origem dele ele não inicia uma rota isso é algo que poderia acontecer por essa restrição daqui e daí volta a observação que eu fiz que os veículos não são obrigados a serem utilizados mas se eles forem utilizados vão precisar que a origem seja exatamente o ponto indicado de origem e terminem a rota no ponto destino definido e ter aqui as restrições 2 o que elas significam a 3 cada uma delas aqui até tem um comentário que colocando menor ou igual lá no 1 no lugar de igual faz com que nem todos os veículos precisem ser utilizados então permite ali com que o veículo seja utilizado se colocasse o igual obrigaria o veículo a fazer a sua rota daqui vocês vão ver a explicação de cada um desses conjuntos e o artigo ele se divide aqui basicamente em algumas partes tem esse primeiro modelo que é o básico que é o que nós vamos começar implementando vai acontecer pessoal é que quando a gente fizer essa implementação podem aparecer alguns problemas e daí tem algumas coisas aqui de subrota que depois nós vamos colocar mas a gente vai passar por isso daqui também e vem depois algumas variações então o que que precisa mudar para considerar a janela de tempo e daí tem lá essa consideração que ele faz no 4.2 outras variações então aqui tem diversas complementos em termos de restrições para o problema para a próxima aula podem se concentrar em cima do que vem aqui até esse conjunto 11 de restrições e as outras depois eu complemento aí nas nossas aulas seguintes então é interessante aí para vocês fazerem também esse processo de leitura dos artigos e tentarem entender aí um pouquinho de como que os modelos são apresentados beleza galera beleza beleza professor alguma dúvida aqui pessoal em cima desse desse problema em si seja na descrição do problema nos parâmetros nas variáveis de decisão vocês vão ver que esse modelo aqui pessoal até aqui o conjunto 11 só utilizam essas esses parâmetros que nós vimos até agora e as variáveis de decisão que nós vimos as únicas variáveis que vão aparecer aqui são a XJK YJKR e daí em termos dos parâmetros quais são os custos de cada veículo em cada arco qual que é o local de origem de cada veículo local destino de cada veículo capacidade do veículo local de coleta de cada carga local de entrega de cada carga e quantidade em cada uma das cargas beleza e na próxima aula a gente implementa isso aqui que tem do 1 ao 11 beleza professor fechou então agora eu vou fazer o seguinte também deixa eu voltar aqui no código eu vou pegar esse código aqui como ele está e vou colar aqui para vocês no chat vou colar aquele ali vou dar uns tracinhos aqui para separar um pouquinho algumas coisas colocar esse tracinho e daí eu vou colocar esse código que está aqui no expressões matemáticas também vocês terem aí conseguirem reproduzir e vou colocar mais um aqui para colocar o código que nós estamos lá dentro desse botão aqui principal que é o desenhar é isso aí pessoal se ninguém tiver dúvida de minha parte era isso que eu queria mostrar para vocês nessa manhã de hoje e na próxima semana continuamos o ritmo na implementação beleza beleza então maravilha pessoal esse empenho aí durante a semana completou a quarta semana do curso não deixem as coisas acumular ainda está no ponto que dá para correr atrás mais uma duas semanas já começa a ficar inviável correr atrás depois do conteúdo então coloquem a mão na massa e tragam qualquer dúvida na próxima semana beleza beleza obrigada bom almoço tchau tchau bom almoço para todos boa boa continuação bom final de semana né parar aqui a gravação beleza obrigada professor professor